Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas levam assistência a quem precisa e está longe dos centros de saúde. O programa Melhor em Casa completa oito meses. A repórter Mara Kenupi acompanhou o atendimento médico da equipe em Planaltina de Goiás. A equipe de saúde do Melhor em Casa começa o dia assim. E não nos deixeis cair em tentação. Oração e música fazem parte do dia a dia. Estamos no município de Planaltina de Goiás, a 55 quilômetros de Brasília. E esses carros aqui são uma espécie de pronto-socorro com médicos, enfermeiros e profissionais da saúde a serviço dos cidadãos que moram longe e que precisam de ajuda para manter a saúde. E nós vamos acompanhar esse trabalho. O atendimento faz parte do programa Melhor em Casa, que no município de Planaltina de Goiás começou em março. São duas equipes, de apoio e domiciliar, formadas por médico, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista e a coordenadora Maria Olinto, mais conhecida como Bia. É ela quem prepara a agenda e lidera o grupo nas visitas. O caminho que nos leva a quem precisa de médico segue para uma estrada batida. A primeira parada é na casa da paciente Fabiana. A menina nasceu com paralisia cerebral e precisa de cuidados. O pai cuida dela sozinho e reconhece os resultados do atendimento em casa. Ela desenvolveu bastante mesmo, porque ela não mexia o corpo, não sorria. Hoje ela 100%. Quando você faz um trabalho de educação e saúde com o paciente e com a família, o resultado é o melhor possível. O grupo sai em busca de outro paciente. Desta vez é dona Raimunda. Ela fraturou a perna numa queda. Está operada há 20 dias e recebe as primeiras orientações. Está fazendo todas as refeições, não está pulando nenhuma. Bastante verdura, legumes, está comendo. Em todo o país, 426 equipes prestam atendimento como esse em 19 estados. Para fazer esse trabalho de casa em casa, entre uma equipe domiciliar e uma equipe de apoio, o custo é de cerca de 40 mil reais. A meta é que nós atingimos, é que a gente amplie o programa melhor em casa para mil equipes até 2014. Para esse ano, somando com a meta de 100 do ano passado, a gente plante mais de 250 equipes. Os prefeitos e secretários de saúde, governadores e secretários estaduais de saúde estão recebendo muito bem o programa, nos solicitando visitas, oficinas, reuniões para implantar o programa melhor em casa. O programa melhor em casa está completando oito meses, um trabalho que exige paciência e dedicação e muito esforço das equipes de saúde. O grupo de BIA, por exemplo, leva a população carente e doente mais do que saúde. Leva solidariedade. Vale muito a pena. Eu tenho nem palavras, senão eu vou chorar. Deus asa... Deus asa...